Eu recebi o ofício do presidente do Tribunal Superior, oficinho remitido para a minha residência, né? Minha residência. Todos os contatos do Tribunal Superior eram comigo para a minha residência. Aí disse assim, doutor Betão, comunico que estarei aí em Teresina dia 8 para reunião de instalação do Tribunal dia 9. Dia 8 a gente faz a reunião preparatória. Eu quero pedir a Deus que derrame as suas bênçãos mais confiosas, sobre a justiça do trabalho que vai ser exercitada nesta casa, no nível do Tribunal Superior. Foi muito bonito, a solenidade que a sociedade toda, a UAB, ficou lotada. Até ali, aquele território onde é hoje o fórum do Tribunal de Justiça ali, né? Ficou lotada aquela rua toda, sabe? Lotado. O auditório lotado e lá fora. A imprensa, a imprensa se sentiu realizada porque a imprensa foi a arauta desse projeto, né? E ali ela estava coroando, noticiando o desenlace, né? A coisa puxada da fita, né? Senhoras e senhores, em nome do Tribunal Superior do Trabalho, conformidade à Constituição da República e à Lei nº 8.221, de 5 de setembro de 1991, declaro oficialmente instalado neste momento do Tribunal Regional do Trabalho da 32ª Região, com sede em Teresina e jurisdição no estado do Piauí. Eu estava lá e havia a expectativa de quem seria o presidente eleito, né? Foi a instalação e havia uma disputa entre dois desembargadores. Na época, eu era um desembargador, chamava juiz, só juiz. Tinha juiz, tinha juiz classista, era da época que tinha juiz classista, um representante do patrulato e outro representante dos trabalhadores. E havia a expectativa de quem venceria. Vamos lá, vamos lá. Prometo desempenhar fielmente os deveres do cargo de juiz, de juiz presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. A partir dali, o Tribunal começou a funcionar já quase maduro, porque os juízes eram veteranos e os funcionários que assumiram muito qualificados. Muito qualificados. O tempo Tribunal era na Codalgo Freitas e a... é... muito pequeno, né? E ali quase todo mundo tinha mais ou menos a mesma idade, que estava na aquela recolgação do primeiro emprego e a gente saía junto, todo mundo se conhecia. Já tinha divisão de setores, claro que foram sofrendo modificações, mas cada... já tinha as sessões, já tinha as diretorias, já tinha as... as diretorias, os... as atribuições de cada um. Na época, quando foi feito o concurso, o serviço de... de segurança e de limpeza era feito pelos servidores do quadro. Nós fomos feitos o concurso para isso. Então, quem servia o café, quem tomava conta da segurança, quem fazia a limpeza de tudo, eram os servidores do Tribunal. A partir do momento que o TRT passa a ter sede própria, a parte administrativa aqui, fizemos um... tivemos que fazer um concurso para nomear novos juízes para o Tribunal. Então, a partir daí, o Tribunal começou a criar, vamos dizer, uma... uma vida, uma autonomia, começou a... as coisas começaram a melhorar. E, depois disso tudo, veio a tecnologia, né, que foi o grande diferencial. Quando eu entrei aqui, a gente... a gente fazia tudo da geografado mesmo, manual. Depois vieram as máquinas elétricas, depois as eletrônicas, mas o Tribunal sempre estava à frente do seu tempo. Aí, depois vieram os computadores e hoje está aí, gente. Eu nunca nem imaginei que fosse possível a gente ter um processo virtual, né? A gente ficar, meu Deus, como é que a gente vai fazer para controlar a entrada e saída de um processo? Era, assim, algo inimaginável. A gente não podia imaginar que um dia isso fosse ser possível. E hoje a gente está aqui, né, com toda essa tecnologia. Quando eu entrei no TRNT, era tudo feito na mão, tudo manual. E o cálculo, quando a dona Miriam fazia o salto na mão, eu fiquei um dia com ela, eu fiquei impressionada como é que ela fazia tanta conta na mão, né? Era usada a máquina de datilografia, não existia a parte, né, dos computadores. Vistinha no local, né? Eram poucas pessoas ainda, né? Depois foi que o tribunal foi crescendo, né? A gente, no começo, tinha que sentar numa máquina de escrever para poder, às vezes, digitar, né, os contrascheques, né? E hoje não tem isso. Então a gente trabalhou muito. Devido a essa revolução, né, da tecnologia, a gente conseguiu aí, mais ou menos, no ano de 2010, abriu um projeto, a possibilidade de ter um processo judicial eletrônico. E aí, o que é que acontece? Através do doutor Manel Edilson, ele resolveu comprar a ideia de que eliminasse os papéis, né, a parte de papéis de processos físicos. Ele, através de um projeto do TRT da 13ª região, que implantou pela primeira vez no Brasil o processo judicial eletrônico, né, isso já foi no final de 2009, ele convidou o setor de tecnologia para que a gente pudesse desenvolver esse projeto e implantar também no nosso regional um processo próprio, um projeto que foi próprio nosso, do desenvolvimento, né, que é chamado de APT Virtual. Esse foi o nosso processo virtual eletrônico e que foi implantado em junho, né, de 2010, seis meses depois. O PJT já foi um momento, né, um segundo momento em que houve esse trabalho exitoso, tanto no TRT da 13ª região, como também na 22ª e outros, né, outros ramos da justiça também começaram a implantar os seus. E aí a justiça percebeu que era um caminho e iniciou um projeto nacional e que esse projeto nacional, em 2012, foi lançado, né, a justiça do trabalho foi a primeira a incorporar, o PJT foi por onde iniciou, né, essa ligação e em 2012 nós tivemos a instalação das primeiras varas do trabalho no PJT, que no caso nossa foi a vara de Valença. Na realidade, olhando assim, eu vejo que estrutura, material, desenvolvimento tecnológico, acho que foi efetivamente um grande evolução, um grande desenvolvimento. as nossas estruturas físicas, quando eu trabalhava na 2ª vara, para o juiz titular, na época que era o desembargador Arnaldo, sair da sala, eu tinha que me levantar, afastar, porque eram instalações muito pequenas, precárias. Hoje, quando a gente vê a instalação das varas, dos gabinetes, o prédio do tribunal, todo o aparato tecnológico que nos é posto à disposição, isso a gente sente também muito quando eu trabalhei no interior, conversando com os colegas da magistratura estadual, do Ministério Público, todo esse apoio de estrutura e tecnológico, tanto nas varas do interior, quanto na capital, a gente observa que é efetivamente a grande evolução. Exatamente, a estrutura da Justiça do Trabalho era bastante dividida aqui em Teresina. Os prédios tinham boa estrutura física, mas havia necessidade de deslocamento por toda a cidade. O prédio da Avenida Miguel Rosa, durante muito tempo, foi o fórum de primeira instância da Justiça do Trabalho no Piauí. Enquanto isso, depois da Cordoal do Freitas, o TRT mudou-se para o centro da nossa capital, na Rua 24 de Janeiro, além de outro prédio na fazendia que nós tínhamos também. Os locais não eram, eu diria, dignos do que representa essa Justiça Social. Então, essa ideia começou a germinar e, a partir dessa germinação, nós começamos a colocar isso em prática. e o primeiro ato foi ir atrás do chefe do DENIT e, para conseguirmos a doação do terreno, porque o terreno deles era inóvel e nós poderíamos ter a doação pela união desse terreno. Esse prédio aqui, eles iniciaram as obras ainda em 2007 para 2008 e, várias etapas, várias dificuldades, teve a dificuldade orçamentária, depois uma dificuldade com o projeto em si, a realização. O fato é que, já agora, em 2016, quando houve a mudança de gestão para o Dr. Jorge, já, né, 2017, 2018, a gente recebeu esse prédio, eu estava como secretário-geral na época, com a ideia de que a gente parasse no quarto andar porque não tinha como terminar o prédio, não tinha verba, não tinha orçamento. E aí, houve um trabalho de convencimento lá, do Conselho, que acreditou que seria possível a gente dar encaminhamento a essas obras. e, aí, de 2018, de 2017 para 2018, a gente chegou a concluir o prédio, né, o prédio, a gente não ficou só no quarto andar, a gente foi até o décimo primeiro e, aí, em 2018, em outubro de 2018, a gente deu como pronto e, em dezembro, a gente já estava aqui, mudando. A gente ganhou muito nisso, né, avançou muito nessa, na questão de, também, de focar em metas, nas, nas, nesse selo, né, agora foi um selo diamante, né, um grande feito, uma coisa que está, o tribunal inteiro de parabéns, porque é o tanto primeiro grau como o segundo grau que se empenham, né, e, e, o nosso quadro é até muito pequeno para tantas conquistas, né, realmente, os servidores vestem a camisa no tribunal. Esse prêmio que nós ganhamos agora, né, eu me emocionei tanto vendo a doutora Liana falar, doutora Liana Ferraz, ela falando, e eu dizendo, meu Deus, a gente fez parte desse prêmio, né, a gente fez parte dessa conquista, e é muito bom, é muito bom a gente ver que o trabalho da gente começou tão pequeno lá atrás, né, e a gente conseguiu chegar a esse ponto, um tribunal pequeno, com pessoas, com poucas pessoas, com poucos servidores, mas que a gente conseguiu atingir, né, esse prêmio diamante, né. Em segundo lugar, na categoria Justiça do Trabalho, sagrou-se vencedor do prêmio diamante, o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região. Creio que é um presente que eu consegui trazer para o nosso tribunal, um presente que era esperado, ano passado a gente bateu uma na trave, mas a gente sabia que tinha condição de chegar no diamante. O TRT 22 merece esse selo, merece esse presente por tudo aquilo que faz, né, em termos de prestação jurisdicional, de eficiência, de qualidade. Quem milita na Justiça do Trabalho sabe o quão diferente, o quão diferenciado é o nosso tribunal em termos de receber o jurisdicionado, receber o advogado, estar preocupado em dar efetividade, rapidez nas decisões e efetividade na execução. A Justiça do Trabalho como um todo, ela tem muito esse foco na urgência, da necessidade, de responder na medida do possível com validade e urgência às necessidades na sociedade. Então, assim, é um trabalho muito forte de todas as unidades do nosso tribunal. Então, assim, isso tem o braço de cada servidor do tribunal, não importa qual a área, né, porque é uma avaliação desde a parte administrativa de uma parte judicial. Então, assim, o olhar é especial e esses servidores que estavam envolvidos nesse processo, né, de se preocupar com cada item do prêmio, foi o que fez porque a excelência do TAC. E isso foi um presente muito grande, principalmente porque o tribunal ganha um tão esperado e almejado selo, né, quando está completando 30 anos, né. Então, esses 30 anos o tribunal, ele foi poreado tanto pelo selo maravilhoso, selo diamante, como pelo fato também de nós termos uma ministra hoje no TST, a dona Liana Chaib, que foi eleita ministra do TST. Assim, o tribunal fecha esses 30 anos dele muito bem representado. É, eu realmente recebi essa notícia cheia de êxtase, de orgulho e ao mesmo tempo de responsabilidade, né. Porque uma das coisas que eu coloquei, inclusive, ao agendar com todos os ministros é o fato de o TRT, o Piauí, esse é um tribunal reconhecido nacionalmente, reconhecido, inclusive, por medalhas pelo ICMJ. E essa, e nós não tínhamos nenhum representante do TST. o TRT vai melhorar muito mais. Eu acho que o trabalhador e o empresário vai entrar numa fase de mais entendimento, né, onde nós vamos funcionar mais como mediador e conciliador. Eu acho que a tendência é essa, é diminuir o julgamento e aumentar as conciliações e as mediações que o Tribunal vai cumprir, esse é o papel. E que o Tribunal deixe de ser só um Tribunal de Relações de Emprego, né, mas que seja um Tribunal de Relações Sociais. A gente tem uma responsabilidade muito grande, nós já estamos de amor, nós já estamos em um patamar muito elevado. A responsabilidade de quem está aqui, eu, por exemplo, que cheguei agora e ainda vou ficar por muito tempo, se o senhor permitir, é de sempre manter e tentar ampliar. estamos sempre buscando nova experiência, buscando intercâmbio com os diversos tribunais do país, com os diversos âmbitos de justiça para trazer experiências que vinham a contribuir com a elevação dos patamários dos índices que o Tribunal está submetido. Além dessa condição que a gente já tem, essa excelente condição de um Tribunal onde o corpo funcional é de excelência, onde o corpo funcional ele busca sempre o melhor e que tem sido um dos motivos para a gente conquistar esses selos, mas eu desejo também algo mais adiante que este Tribunal e a Justiça do Trabalho tenham uma vida longa, aliás, que permaneçam, porque a Justiça do Trabalho ela é esse órgão indispensável para mediar o conflito entre os principais elementos do capitalismo, que são o capital e o trabalho. Então, essa questão que a gente sempre escuta, eu poderia até transmitir tranquilidade para todos, é que eu tenho 26 anos, mais 3, 29, fora os outros vividos como advogados, e posso dizer que o debate sobre extinção de Justiça do Trabalho, sobre eliminação de competências, sempre vai existir. Aqui é uma zona de conflito e nós temos esse privilégio de ser o pacificador deles. Então, sempre vão ser necessários. Então, o meu desejo para o Tribunal é que esse Tribunal continue a demonstrar a sua grande importância para o Piauí e para o Brasil. 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 Tchau, tchau.